O homem de 23 anos, um homem de 23 anos, jovem ainda né, 23 anos de idade morreu num confronto com a polícia. Ô Léo, é verdade que tudo começou após o furto de um celular? Boa tarde pra você. Oi, Oloares, boa tarde pra você também, a todos que acompanham o Balanço, isso mesmo, viu? Tudo começou quando ele teria roubado um celular, cerca de dois dias, e a polícia começou a investigar. Ele tem 23 anos então, entrou em confronto com a polícia, se deu mal, apesar da pouca idade, ele já tem uma extensa ficha criminal. Quem vai dar mais detalhes dessa ação é o capitão Cláudio Júnior, que está aqui comigo, capitão, boa tarde pro senhor, como que começou essa ocorrência? Boa tarde, Leonardo, prazer receber vocês da TV Record. Boa tarde, o senhor, a polícia militar, é verdadeiro, por favor? Fizemos a informação, fizemos o registro de um roubo acontecido no bairro de Lourdes, em Anápolis, no qual o autor usou de grave violência contra um menor e roubou o celular desse menor. Desde então, a Polícia Militar, em específico o 4º Batalhão, em Anápolis, dedicou esforços no intuito de localizar o autor e recuperar o patrimônio roubado. Nós fizemos várias diligências e obtemos algumas informações de que o autor estava omiseado em uma residência na Vila Operária. Então, as equipes do 4º Batalhão deslocaram até o local no intuito de abordá-lo, detê-lo e recuperar o patrimônio. Porém, na tentativa de adentramento na residência, o autor, percebendo a presença da polícia militar, fugiu, evadiu, pulando alguns muros e, ao lado da casa onde ele estava, tem uma mata bastante densa, onde ele se escondeu, se escondeu novamente. Mas a polícia militar, mesmo em período noturno, com suas técnicas, fez o adentramento e localizou onde ele estava. Porém, antes mesmo da abordagem, ele efetou vários disparos de arma de fogo contra as equipes no local e não restou outra opção a revidar a injusta agressão. E, quando cessado a agressão, as equipes no local perceberam que ele estava ferido e, de imediato, acionou o socorro médico especializado e o bombeiro e o SAMU estevem no local. Nesse ponto, Leonardo, eu preciso ressaltar a importância da parceria com o Porto de Bombeiro em Anápolis, que sempre, prontamente, nos apoiam. Então, com vida ainda, ele foi removido, encaminhado ao hospital, porém, lá ele faleceu. Capitão, ele, apesar de ter 23 anos, a ficha criminal dele, a capivara dele era extensa, né? Sim, era um criminoso, quanto mais, de alta periculosidade. Tinha passagens por homicídio, por porte ilegal de arma de fogo, várias passagens por roubo, todas essas usando de violência e também passagens por furtos. Ok, muito obrigado à entrevista, Capitão. Parabéns à Polícia Militar. Pois é, Aloares, mais um, então, hein? Com ele, a polícia encontrou também o celular, que havia sido roubado de um menor de idade, e também a pistola, que ele estava usando e chegou a atirar contra os policiais. Graças a Deus, os policiais não ficaram feridos. Eles estão aqui, ó, os heróis combatendo a criminalidade aqui em Anápolis. Eu volto com você. Obrigado, Leonardo. O que a gente precisa discutir no Brasil, sabe o que é? É esse entra e sai de bandidos na cadeia. Porque, na verdade, você viu aí, a capivara do camarada, um monte de crimes ali. Será que o juiz, quando vai soltar o bandido, ele acredita que o camarada que tem 5, 6, 10 passagens pela polícia vai mesmo mudar de vida naquele momento ali? É, sei lá, né? Está precisando começar a discutir esse assunto aqui no Brasil, porque chega desse entra e sai nas cadeias aí. Obrigado, Leonardo.